Bom, galerinha, vocês viram o último vídeo que aconteceu, né? Foi uma coisa muito horrível Meu Deus do céu, mas vocês vão ver hoje o que vai acontecer E eu tenho certeza que vocês vão amar o episódio de hoje Então, galerinha, deixa o like aqui embaixo, sério Hoje aconteceu uma coisa que vocês nunca acreditaram Meus quatro filhos no mesmo vídeo, galerinha Sim! Então, se você quer mais eles aqui no canal, mano O Itachi, a Naomi, o Madarama e o Saruto Deixa o seu like aqui no vídeo Pra eles aparecerem mais e mais e mais e mais e mais e mais vezes Beleza, galera? Então eu conto com cada um de vocês Porque é muito importante mesmo, beleza? Então deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Beleza, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Meu Deus Eu lutei tanto por essa vila Por tudo, sabe? Pra continuar o legado do meu pai como Hokage E simplesmente eu acabei com tudo Tio, só se acabou de passar aqui Ai, não é possível Não é possível Eu lutei tanto Ei, pega aquela madeira lá e coloca lá Volta lá É, arruma aquilo ali E fala pros ninjas também Arrumar já o chão já Sim Ah, e o Boruto ali na janela Ele tava vindo Ai, ai O Boruto vai fazer Tô muito triste Eu queria Eu queria não ter falado Como você veio aqui tão rápido? Boruto Oi Como é que você tá? Meio chateado Eu acabei de ver aqui pela janela O que eu acabei fazendo Eu não acredito que eu acabei com a vila em poucos segundos Eu não sabia que era tão grave assim Essa marca, sabe? Eu já mandei já os trabalhadores começar a consertar a vila Os erros que você fez Mas não importa Todo mundo tá com uma imagem horrível sobre mim agora Como que eu vou continuar a minha vida como Hokage? Como que eu vou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tentei de tudo Como assim dentro de tudo? Eu tentei as pedras Eu tentei invocação Eu tentei reencarnação Eu tentei do Tensei Tentei tudo E não tem nada Que te tira disso aí Não tem nada nos livros? Nada Então quer dizer que Eu fui em livro antigo Eu fui em livro Dos primórdios Eu fui em livro até que eu não poderia ir Então quer dizer que eu vou ter que viver pra sempre Trancado? É É É sério isso? Até a gente arrumar um jeito de fazer isso Se tiver, né? Mas como? Se não tinha nem nos livros Como? Tá Eu acho que eu tenho que Eu tenho uma ideia, tio Sasuke O que? Bom Quem colocou em mim foi o Kawaki, né? Hã? Tudo que Tipo assim Se você coloca uma marca em alguém Você consegue tirar Não consegue? É O Kawaki pode ter respostas com isso Mas qual a chance do Kawaki me tirar dessa marca? Zero De zero a zero E eu acho que se você derrotar ele Eu acho que a marca ainda fica em mim Eu acho que não faz muito sentido lá desaparecer Quando eu falei com você naquele jeito Ele disse que não era nem o Kawaki nem você Como assim? Diz que não era nem o Kawaki nem você que estava no controle Era meio que a marca falando por si só? Não sei se era a marca ou se era outro ser Diz que estava junto com o Kawaki Que deu essa marca para o Kawaki Não sei lá Ai meu Deus do céu Você realmente procurou em todos os livros? Todos os livros? Todos? Eu e o Saruto ficou uma noite inteira A noite inteira procurando Tá então Eu acho que Eu vou ter que passar Todos os Restos dos meus dias Trancado Eu acho que é melhor Eles querem te ver Tá Pode chamar eles aqui Pode chamar Vou chamar Eu tenho uma coisa nova Para colocar aqui O que? Uma porta Não Não É melhor eles não entrarem aqui Relaxa Relaxa Isso é para eu te dar comida Essas coisas Só dá para abrir do lado de fora Tá bom então Mas fecha ela Eu vou fechar Eu vou fechar Eu vou fechar Na verdade eu vou Vou colocar de outro jeito aqui O que você vai fazer? Boruto O que? Sem chorar Eu acho que o melhor jeito é assim mesmo Deixa quieto Tá eu vou Eu vou chamar Os teus filhos Tu quer dizer que Eu vou passar o resto dos meus dias Trancado em uma cela Porque eu não Kawaki realmente Consigo o que ele queria Ele realmente conseguiu Me tirar desse jogo Ele realmente Ele está ali na casa É uma darama É uma darama Ai eu não queria que ele me visse assim Eu não queria Saruto Saruto Ele está ali Será Saruto? Tá sim Vai lá Daqui a pouco eu estou subindo lá Para conversar com ele também Tá bom Tá bom Papai é esse que vai gostar De a gente Ver a gente de novo Ai meu Deus Eu não quero que os meus filhos me vejam assim Cadê eles? Cadê eles? Eu acho que eles devem estar subindo Eu não quero que eles me vejam assim Papai Papai A gente está aqui Papai Papai A gente está aqui Vocês todos estão aqui Filhos A gente quer te ajudar Filhos Eu não quero que vocês me vejam assim Papai Aconteceu uma coisa muito ruim Para salvar todos vocês Eu espero que vocês possam entender Que o papai não fez Porque ele quis A gente entende papai A gente entende Papai Eu Saruto Como seu filho mais velho Eu entendo Todos nós entendemos O que você fez A gente sabe Que foi para salvar A Naomi E o Madarama Então a gente queria falar Para você Muito obrigado Por ajudar a gente Amar a gente Por sempre estar com a gente A gente ama muito você Oi Oi Fala Madarama Usa aquela energia Agora Você Cada um Uma vez E fala Ok Todo mundo fala Tá bom Vamos lá então Primeiro você Ah Papai Eu te amo Papai Você Mesmo não sendo Meu pai de sangue Você me acolheu Como se fosse Um pai de verdade Então eu agradeço Tudo para você Mesmo O meu pai verdadeiro Sendo inimigo de você Eu amo muito mais você Do que o meu próprio pai Pois você é o único Que é o verdadeiro pai O que acolhe O que cuida de mim Madarama Madarama Eu gosto muito de você Pai Madarama Pai Vai Vai Tati Papai A gente não se falhou muito Porque eu tive que seguir A minha jornada Mas eu quero que você saiba Que você é o melhor pai do mundo Você sabe amar Você sabe cuidar Você sabe fazer tudo Você é o melhor pai desse mundo Eu tenho certeza Que todos os ninjas Todo mundo que existe nesse mundo Queria ter você como pai Muito obrigado papai Por ser quem você é Exatamente como você é Você não precisa mudar nada O que você tem Obrigado papai A gente tá com você Papai Você sempre será O meu papai Do coração Filha Filha E agora Eu Beleza Pai Você sabe né Que a gente já teve Nossos altos Baixos Mas eu quero que você saiba Que você realmente É a pessoa mais incrível Que eu conheço Sem você Eu não seria nada papai Nada De seus ensinamentos As suas bobagens Tudo que você faz papai Deixa o meu dia melhor Então eu quero que você saiba Que nós quatro Amamos você E quero que você saiba Que a gente sempre vai estar com você Independente de tudo Nós quatro Te amamos papai Muito obrigado por ser Muito obrigado por ser quem você é O que que é isso O que é O que é O que é Boruto 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 o que aconteceu Eu só lembro dos meus filhos Pera Boruto A marca Ela Como assim Ela sumiu Ela sumiu Ela sumiu Eu também não estou sentindo Porque é impossível Como isso Tira o Tenroll De mim Só de um minuto Mas eu tenho certeza que é você Tenho certeza Eu não ia brincar com uma coisa dessa Pô Tenho certeza Então Tenroll Olha Eu consigo Sou eu realmente Sou eu Vem aqui pra fora Aqui tem cheio de marcas De coisa Mas como isso é possível Como isso aconteceu O que você fez Eu tenho uma ideia Do que pode ser O que Bom Quando os meus filhos Estavam aqui Conversando comigo Eu senti uma energia Muito boa Vindo deles Sabe Algo que tipo Nunca tinha sentido antes E eu acho que foi Meio que tipo O amor deles A confiança que eles tem por mim Eu acho que foi A união Do chakra dele Sabe Que me ajudou A sair dessa marca Eu acho que tipo Já que essa marca É meio que o ódio A escuridão O amor salvou ela Sabe O amor quebrou a marca Então por isso que eu senti Um grande chakra Vindo ali de fora Foi os meus filhos Foi por causa disso Tio Sasuke Por causa disso Que eu tô bem Os filhos Era a salvação Agora Aquele Kawaki Vai se ver comigo Eu vou acabar Com ele Eu vou acabar Com ele Por ele ter feito Eu passar por isso Eu não vou Perdoar aqui O que O que eu achei aqui É um coração É É realmente Foi o que eu falei É o amor deles Que fez eu Voltar ao normal Meu Deus Eu acho que eu tenho Os melhores filhos do mundo Tio Sasuke Parabéns E eu tenho os melhores Netos de todos Nossa Eu nunca tinha visto Uma coisa tão bonita Tio Sasuke Imagina Tá vendo E olha só Diz uma coisa O Madarama também te ajudou? Ajudou Ele falou Uma coisa muito bonita Muito bonita mesmo Sabe Ai ai Tá vendo Boruto Ele é também teu filho? Sim Pois é Ainda bem que eu não Segui a ideia Que eu queria seguir Mas agora tu sabes Que eu tenho que pensar Em algum discurso Pra falar pro povo da vila Porque eu vou precisar Conversar com eles Porque Relaxa que eu já marquei o dia Tá? Depois de amanhã Tá bom Preciso pensar em alguma coisa Pra conversar com a galera da vila Isso não vai ficar assim Não me